Olá, eu sou a Luciana e este podcast faz parte de uma série de conteúdos do projeto Redes Cooperativas do Sesc São José dos Campos, uma oportunidade para dialogarmos com diferentes atores e iniciativas locais sobre reciclagem, reuso, descarte consciente, iniciativas sustentáveis, bem viver e economia cooperativa. O projeto Redes Cooperativas conta com nove podcasts com foco em estratégias e perspectivas locais de atuação descidas em redes, que diante do impacto da pandemia apontam desafios e soluções para seguir em frente. Neste podcast o tema será arte, tecnologia e sensibilização iniciativas regionais. Estão com a gente Vinícius Santana, que faz parte do Sítio do Astronauta, e Bruno Vidal, professor e pesquisador. Vamos começar pelo professor Bruno Vidal. Seja bem-vindo. Professor, sua formação ligada em engenharia de materiais possibilitou diversas experiências com projetos de reaproveitamento de resíduos e desenvolvimento social sustentável. Um deles ocorreu aqui no Vale do Paraíba e sul de Minas, a partir da sensibilização de comunidades para a transformação de terrenos baldios em hortas urbanas. Compartilha com a gente qual foi o processo que envolveu a realização desse projeto e como que a realidade da pandemia afetou a continuidade dele. Está ótimo. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E eu sinto que é um tema muito importante de ser discutido, de ser colocado, principalmente de apresentar soluções que vão surgindo como exemplos de casos reais, que vão trazer soluções simples, que vão acabar ajudando a resolver situações de vários municípios. A situação que a pandemia trouxe para a gente ficou bem evidente que as cidades têm pouca resiliência, as cidades são muito sensíveis a qualquer variação, assim como um blackout de energia, igual já aconteceu, crise hídrica, que também já aconteceu, problema de combustíveis, que foi mais recente. E agora uma pandemia que ajudou a evidenciar ainda mais, deixar claro para mais pessoas, de que estão ocorrendo mudanças, né? E que frente às mudanças, as cidades têm pouca resiliência para conseguir passar com segurança, conforto, sem gerar pânico, sem fazer com que as classes menos favorecidas, as que ainda são excluídas de processos de desenvolvimento social, sofram menos. Em todos esses casos, foi essa parcela da população que mais sofreu. Com crise hídrica, o centro continua abastecido com águas, periferias, bairros afastados não, com energia a mesma coisa. E aí, da minha trajetória para trabalhar nesta área, veio lá da graduação. Eu entrei na USP de Lorena em 2006, no curso de Engenharia de Materiais. Antes disso, eu morava em São Paulo, capital, na Zona Leste, em uma periferia. E crescendo lá, eu percebi muita coisa que não fazia muito sentido. Assim como todos os rios serem poluídos, como todo lugar não ter árvore, ter tudo cimentado, seco, a poluição muito grande. Eu cresci em São Paulo vendo o clima mudar. Então, dentro dos meus 34 anos, eu percebi que o clima mudou. Então, quando eu era criança, tinha garoa, inverno, aquela garoinha fina. Ficava aquela névoa. Hoje não tem mais. As chuvas mudaram o ritmo também. Então, a gente teve vários problemas que vão criando evidências, né? E a gente vai ficando com aquela pulga atrás da orelha. Falar, poxa, o que será que dá para fazer? O que será que está acontecendo? Então, quando eu fui para a graduação, eu percebi que dentro da universidade pública, ainda existia esse buraco. Ainda não tinha um olhar forte da universidade pública para desenvolvimento sustentável em comunidades, né? Foca muito em alta tecnologia, soluções mais robustas, né? Em termos de tecnologia. Mas o simples que é barato e que impacta a vida de muita gente é deixado um pouco de lado. Eu posso falar exclusivamente dos casos de engenharia, que eu cursei escolas de engenharia. Então, a engenharia olha muito para a indústria, mas não tem um olhar de desenvolvimento para a comunidade. E como eu vim de uma comunidade carente, eu vi que eu deveria colocar esse olhar dentro da universidade. E desde 2006 é o que eu faço. Então, aí eu comecei a trabalhar em 2006 com um cursinho comunitário, que foi o processo para eu entrar nesse ambiente de desenvolvimento social. Porque na USP de Lorena, de 40 alunos que entrou na minha turma, só dois eram de escola pública. Eu e mais um. E dos 40, só dois eram negros. Eu sou descendente de negro e de índio. Aí era eu e mais outro rapaz, que também era de escola pública. Os outros 38 vieram de famílias já de classe média, classe média alta. Uma outra formação. Então, a pessoa não tem como dar uma contribuição real para problemas sociais se ela não viveu. E aí eu percebi isso. Que a partir dos projetos sociais, essas pessoas que vieram de camadas sociais privilegiadas, poderiam experimentar o que os outros estão vivendo e ajudar a criar solução. Então, acaba que esses projetos integram parcelas que estão isoladas em grupos. Porque isso é uma coisa que a floresta nos mostra. A gente ganha força na biodiversidade e na união. E a nossa sociedade caminhou para um período de segregação de grupos. De pretos, brancos, branco classe média alta, preto de favela. Foi tudo segregando por diversas classes. A gente acabou que segregou. E com isso, perde uma força de auxílio comunitário e de um experimentar o que o outro está passando. E aí, um problema que todos passam é acesso à comida de qualidade, tanto rico ou pobre. Que comer comida que foi tratada com agrotóxico, com veneno, que é transgênico. Tem estudos que mostram que isso compromete muito. E mesmo sem estudo, a gente não quer comer alguma coisa que tem veneno na casca, ou que tem veneno dentro. A gente sabe que não é bom. O veneno não foi feito para criar saúde. Então, mesmo fora do estudo, a gente já tem um sentimento de que fala, pô, acho que isso aqui não é bom para a minha saúde. Igual a gente tem essa inferência para várias coisas. Ao longo da vida, a gente vai lapidando o que a gente consome de alimento, o que consome de filmes, música, de amizades. Tudo isso vai se lapidando. Assim como também com a alimentação. Isso não é uma exclusividade dos pobres não ter acesso à comida de qualidade. Os ricos também. Se fosse assim, os Estados Unidos não teriam problema de obesidade. Tudo isso tem a ver com a alimentação. E as hortas são espaços culturais. Para mim, ela é um espaço cultural que é onde a gente vai trabalhar o nosso elo com a terra. E por que isso é importante? Somos filhos dela. Aí não é uma visão mística, esotérica, mas é um fato. A nossa pele, o nosso cabelo, a banana ou a carne, seja o que for que a pessoa se alimentar, vai formar o corpo dela. Então, se for olhar por ciência, nós somos formados dos elementos que estão na camada da terra, na camada superficial. Pelos minerais, pelos nutrientes, tudo isso que nos compõe. Então, a gente trabalhar esse elo é se sentir pertencente a esta unidade viva que é o planeta Terra. Então, aí eu, dentro desses 14 anos que eu estou trabalhando com projetos sociais, eu percebi que, além de levar a técnica, estes espaços culturais são espaços de cura emocional, que aí eu acho que é um grau mais elevado ainda que a horta fornece, de pessoas que se passam a vida inteira, assim como eu já passei muitos anos, dentro de escritório, fechado em espaços, assim, confinados, né, seja em casa ou trabalho, a gente perde essa conexão de pertencimento. E isso vai gerando uma tristeza. É similar a um passarinho numa gaiola. O nosso estado natural, da nossa espécie, é interagindo com a natureza. Não é chamá-la de meio ambiente, de falar que tem dia do meio ambiente. Eu não estou desprezando o dia do meio ambiente, mas você está mostrando que a gente precisa mostrar que somos pertencentes a isto. e não que a gente olha de longe, participe um pouco, consome, porque isso gera uma ilusão. Uma ilusão de que se a gente dá uma descarga, as fezes vão para um tratamento de esgoto. Mas não é a realidade do Brasil. As fezes vão para a água que alguém vai beber depois. Vai contaminar um rio. Tem cidades aqui do Vale do Paraíba que tem 0% de esgoto tratado. Então, que caos que a gente está vivendo assim, por uma ilusão de achar que eu dei descarga foi para o tratamento. Não foi. Eu coloquei o lixo para fora, ele vai ser reciclado. A taxa de reciclagem no Brasil bate perto de 1%. Valores que não condizem com uma realidade sustentável. Então, sustentabilidade ainda é algo surreal para o que a gente está vivendo. E as hortas urbanas, elas trazem uma emancipação. Uma emancipação cultural que a gente vai conseguir criar um espaço produtivo, usar terrenos que estão ociosos para conseguir produzir alimento local. Então, a gente tem nas cidades pátio de escolas, a gente tem beira de rios que são constantemente trabalhadas pela prefeitura com roçado, pode virar um pomar de fruta. Espaços que não são utilizados da prefeitura mesmo para fazer jardins de chuva, que vai ajudar a captar água de chuva e ainda produzir alimento na superfície. Então, tudo isso causa uma transformação social muito grande. E as hortas também podem ser usadas com ambientes de estudo para crianças. Elas saberem o tempo, por exemplo, dar uma aula de matemática. Você planta uma semente de milho, aí em quanto tempo ela vai produzir Spieger? Medir a taxa de crescimento da planta, ver quantas sementes que deu a partir de uma semente, já trabalha multiplicação, progressão matemática, aula de biologia com compostagem. Tudo isso ajuda a criança a aprender melhor, porque ela vai estar experimentando ali, melhorar a alimentação dela, porque ela vai ter interesse naquele alimento que ela plantou, que ela cuidou, vai começar a levar isso para a casa dela. Então, a partir daí, a gente já começa a chegar a um problema muito grande que permeia todas as cidades. Assim como também o problema do lixo urbano, que mais de 50% do lixo urbano é orgânico. Isso vai para aterro. E tem um custo muito alto e é esse lixo orgânico que contamina o leção freático, que contamina a água. E isso pode ser feito compostagem nas casas das pessoas com zero custo e ainda usar esse material depois para uma horta. E aí, com a horta, a gente consegue conseguir agregar todas essas soluções. E a pandemia trouxe para a gente esse problema de não conseguir chegar tanto nas pessoas e aí a gente cai para a situação de gerar conteúdo online, que aí foi o que eu passei a fazer dentro da pandemia. Eu comecei a me dedicar para usar a minha horta aqui do sítio como um laboratório, assim, e estou desenvolvendo cursos online, dando mentoria online também para pessoas que querem montar uma horta ou que querem recuperar uma nascente de rio ou recuperar um pasto degradado. A gente só aumenta a escala, mas as soluções de permacultura e agrofloresta permeiam o ambiente rural, o ambiente industrial, na zona rural também. Então, acho que são soluções que ajudam a integrar problemas e a partir daí criar umas soluções sustentáveis para chegar em camadas sociais que necessitam, que são os menos favorecidos por estes terem menos informação. E também vai favorecer quem já tem informação por viver em um ambiente mais saudável e amigável para todos. Obrigada, Bruno. Poxa, baita aula, hein, gente? Não só conteúdo, quanto muita reflexão nesse depoimento do professor. Obrigada, professor, por isso. E eu estou doida para te seguir nas redes sociais e saber mais sobre o seu trabalho, sobre as hortas urbanas, e como que, enfim, nós, como cidadãos, podemos fazer a nossa parte na nossa casa. Enfim, acho que isso pode fazer toda a diferença. Professor, o seu Instagram é bruno.pardal, né? Para quem quiser te procurar. E aí tem um outro Instagram que é seu também, que é o Despertar do Gigante. Ali a gente também encontra você e seus conteúdos, né? Isso. Correto. Aí nos dois eu vou publicando material sobre agrofloresta, projetos que estão em andamento. É legal para ir vendo notícias boas também. A gente precisa, né? Alimenta a alma também. Alimenta. Obrigada, viu, Bruno? Obrigada pela participação. Agora convido para a nossa conversa o Vinícius do Sítio do Astronauta. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Vinícius. Vinícius, o Sítio do Astronauta é um coletivo de Monteiro Lobato que viabilizou o Projeto Plástico Maravilha, que é uma mini usina de reciclagem de plástico, né? Conta pra gente como vocês idealizaram esse projeto e quais foram as expectativas e quais são as perspectivas de continuidade considerando aí a realidade da pandemia. O Sítio do Astronauta é um coletivo que trabalha com o ensino livre de arte e tecnologia. A gente tem vários projetos, especialmente de oficinas, onde a gente trabalha com a arte e a acessibilidade aos mecanismos de tecnologia a partir de uma inventividade bem artesanal mesmo. Então, são várias as oficinas que a gente tem e algumas dessas oficinas tratam também de temas da sustentabilidade. A sustentabilidade não é só ambiental, segundo os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. A sustentabilidade ela é econômica, ela é social, ela é cultural. Então, a gente pensa no meio ambiente, mas a gente também precisa pensar, por exemplo, o acesso, a gente precisa pensar as relações sociais, as relações de cultura e como que a gente faz para criar uma civilização mais sustentável. pensando nisso, a gente investigou o Precious Plastic, que é um projeto do Dave Hawkins, a gente exportou ele. Na verdade, o que ele fez? Ele construiu uma mini usina de reciclagem e disponibilizou com códigos abertos, disponibilizou planilhas, modelos de negócio de como fazer uma mini usina de reciclagem para pequena comunidade, para pequenas comunidades. e isso se multiplicou pelo mundo inteiro. Você tem Precious Plastic em vários lugares, em vários países e aqui no Brasil também. E aí, a gente pensou bastante sobre como que a gente pode fazer um Precious Plastic com a nossa cara, com a cara do Brasil e com a cara do coletivo. O sítio do Astronauta é composto por pessoas de diversas áreas, das artes, da física, da fotografia, até do direito. A gente tem uma gama de saberes que a gente articula para os nossos projetos e acreditamos que isso é muito importante para a gente criar pessoas que pensam e que inventam, que criam e recriam. E quando a gente está falando, por exemplo, do Plástico Maravilha, a gente está falando de um projeto que nasce a partir de uma preocupação e de uma ocupação também com as questões sociais. pessoalmente, individualmente, ou seja, para cada pessoa do coletivo e também para o projeto, para o sítio do Astronauta como um todo. Então, o que a gente fez? A gente escreveu um projeto, na verdade, para o PROAC, onde precisou de um financiamento para a gente conseguir elaborar, para a gente conseguir executar, na verdade, porque tem bastante custo. A gente construiu as máquinas, falando bem resumidamente das máquinas. Uma primeira máquina é a trituradora, onde você pega o plástico, ele é triturado em flocos, depois, esses flocos vão para uma segunda máquina, essa segunda máquina é a injetor, desculpe, a extrusora. A extrusora, ela derrete esses flocos, esses flocos, ele sai em formato de um filamento, como se fosse uma cola quente, só que aquilo é o plástico derretido. E aí, isso vai para um molde, e ele toma aquele plástico que é derretido, toma a forma daquele molde e dali sai um novo produto, totalmente reciclado. Então, você pode fazer relógio, bacia, brincos, cadeiras. A gente já recebeu até uma proposta de fazer uma casa sustentável. Como que seria isso com o plástico? E a gente está, poxa, acho que é bastante, mas o plástico ele pode entrar, por exemplo, em alguns lugares, no lugar do tijolo, mas não pode substituir tudo, porque isso é extremamente complexo. Então, a gente pensou no seguinte, vamos montar essa mini usina de reciclagem e fazer também formação, tanto para o coletivo quanto para as pessoas. A sede do sítio do Astronauta, como você disse, é em Monteiro Lobato, e ali a gente tem um parceiro que é o Instituto Pandavas, é um colégio público, e o Instituto Pandavas nos abraçou, falou, não, vamos fazer sim, a gente fez lá, então, oficinas de formação, a gente fez laboratórios com a comunidade, com pessoas da comunidade e também com convidados que nos ajudaram muito a construir essas máquinas, a entender como funcionam as ligações e como que, e tudo que é necessário. Foi muito importante fazer isso, tanto para a nossa formação do coletivo quanto para a formação das pessoas que vão manipular essas máquinas, não é simplesmente criar, também precisa acompanhar e dar subsídios para a manutenção disso. Então, a gente fez isso lá em 2019, final de 2019, 2020, a gente tinha várias coisas já agendadas, inclusive com o Sesc, que é um grande parceiro nosso, muito obrigado, inclusive, ao Sesc, e a gente ia fazer, por exemplo, o FESTA, que é o festival de tecnologia, de arte e tecnologia, a gente tinha várias coisas programadas agora para a metade do ano, a gente, só que aí a pandemia chegou. Por quê? A gente nunca pensa um projeto que vai se encerrar em si, a gente pensa o projeto como uma alavanca, que vai ter desdobramentos. Então, a gente criou, por exemplo, uma oficina, a oficina costuras plásticas, onde a gente faz, usando sacolas plásticas recicladas, a gente cria uma espécie de tecido plástico, e esse tecido plástico, ele serve para costurar, por exemplo, bolsas, mochilas, carteiras, pochetes, e a gente fez essa oficina e a gente tem ministrado à distância. Então, a gente fez também com o Sesc, fizemos agora, recentemente, com o Museu da Imigração de São Paulo, tudo através da live, porque, como ela é simples, é uma oficina que exige poucos materiais e materiais bem domésticos, você precisa de ferro de passar, você precisa de papel manteiga e sacolinhas plásticas. A gente fez isso para crianças e para famílias. Na verdade, foi um desdobramento, porque a gente não fez bolsas, a gente fez bichinhos, monstrengos, as crianças inventavam seus bichinhos e costuravam, e eram preenchidos com sacolas, inclusive, então viravam bicho de pelúcia de sacola reciclada, era mais ou menos isso. E foi muito legal, porque era uma maneira, foi uma maneira que a gente encontrou de reinventar o trabalho, essa palavra que tem sido muito utilizada, porque a gente não tem conseguido fazer coisas presenciais ainda. Talvez a gente implaque, agora que as escolas estão funcionando, a gente implaque lá em Jundiaí, uma escola presencial para a retomada. Mas, sim, a gente enfrentou muitas dificuldades, o coletivo ficou muito distante, muitos meses separados, e a manutenção da máquina, e principalmente pegar os plásticos para fazê-los passar pelo processo de reciclagem, isso é uma coisa manual e artesanal. No entanto, a gente continua e a gente acha que 2021, por causa da pauta do meio ambiente que vem sendo cada vez mais urgente, necessária, a gente vai conseguir emplacar muitas coisas legais. É isso. Obrigada, Vinícius. Muito legal conhecer aí a história do projeto do Plástico Maravilha e é muito bom saber que é um projeto de continuidade. Gente, para conhecer mais sobre o Sítio do Astronauta e o projeto Plástico Maravilha, tem o site e o Instagram Plástico Maravilha e Sítio do Astronauta, então podem buscar nas redes sociais que vocês vão poder conhecer mais e acompanhar as novidades. Vinícius, obrigada e com a sua fala a gente encerra o nosso podcast. Esperamos que você tenha gostado e até breve.